Hum, o amor está no ar! Bom, você é daqueles que adoram casal famoso? Tretas, fofocas, idas e vindas? Quem deu certo? Quem não deu certo? Quem vai ser papai ou quem vai ser mamãe? Pois bem, eu trouxe 17 casais super famosos que prometem bombar esse ano e algumas curiosidades sobre eles. Desde quando estão juntos? Quem acabou? Quem voltou? Então confere esse vídeo com muito amor e carinho. Curte que o bloco social Casais Famosos está começando! Oi gente, o amor está no ar e a gente vai começar por Ana Furtado e Boninho, a atriz e o diretor global, principalmente conhecido pelo BBB e são casados desde o ano 2000. Para quem segue os dois nas redes sociais, principalmente no Instagram, pode esperar que vem sempre gargalhada, vem sempre risada, eles estão sempre juntos. Ela, apresentadora do Red Casa e ele, diretor de núcleo na Globo, The Voice, BBB, mais você, se joga, muita coisa passa pelo Boninho. Fátima Bernardes e o deputado Túlio Gadelha estão namorando desde 2017. Muita gente não levava fé nesse namoro. Muita gente dizia que ele era bem mais jovem que ela, mas quando o amor é verdadeiro, dura e dura já alguns carnavais. Bom, eles são sempre vistos juntos, principalmente em blocos carnavalescos em Pernambuco. Túlio Gadelha é deputado federal e Fátima Bernardes, apresentadora do Encontro, uma das mais queridas do Brasil. Maiara, cantora sertaneja, e o Fernando Zor, também cantor sertanejo, estão namorando desde março de 2019. Mas são sempre vistos em sites de fofoca, em algumas revistas, depois que acabam o relacionamento. Já foram tantas idas e vindas que ninguém sabe dizer ao certo quantas vezes eles já acabaram o namoro. Por enquanto, enquanto eu fiz o vídeo, eles estão juntos. Não sei se semana que vem eles já estarão separados ou já voltando de um rompimento. Andressa Suíta e Gustavo Lima, bom, causaram e causaram muito. Estão juntos desde 2012 como namorados e 2015 após um casamento. Em 2020, 2021, veio uma separação que muita gente pensa ou acha que foi marketing para eles ganharem mais seguidores nas redes sociais. E eu aproveito e quero saber de você, vale a pena se separar pelo marketing para ganhar seguidores, para virar notícias, sim ou não? Isa e Sérgio Santos são um casal daqueles que casaram rapidíssimos, começaram a namorar em 2017 e já casaram em 2018. Isa é cantora, apresentadora, super conhecida, super querida. O Sérgio Santos é produtor musical e eles se conheceram num estúdio. Hoje estão casados, felizes e eu digo a você, formam um lindo casal. Diferente de outros, até hoje não ouvimos tretas e histórias de separação. Bom, Angélica e Luciano Huck estão juntos desde 2004. Bom, dizem que ela casou grávida, pois naquele mesmo ano, quando assumiram o namoro, eles subiram ao altar. Bom, o tempo passou, ele já tem três filhos juntos e parece que a mulher faz tudo pelo marido. Até porque ele quer ser candidato a presidente da república e a mulher super apoia vai estar ao lado dele. Será que como primeira dama do Brasil? Sim, não, o que você acha? Vitória Estrada e Marcela Rica assumiram o namoro para o Brasil inteiro em dezembro de 2019. Muita gente já suspeitava. Como assim? Duas mulheres super lindas, gatas, bem resolvidas, atrizes conhecidas, não têm namorados? E aí elas resolveram assumir o namoro, postar para todo mundo, contar para todo mundo. Dizem que vem casamento por aí e se casarem, a gente vai ficar super feliz. Será que a gente quer um convite? Quer sim! Marília Mendonça, cantora sertaneja e o também sertanejo Murilo Uff ou Ruf, alguém me ajuda aí na pronúncia, São namorados desde maio de 2019 e desse relacionamento já tem um bebê. Bom, eles já romperam e já voltaram. Atualmente estão juntos cada vez mais apaixonados. Há quem diga que ela gosta muito mais dele do que ele dela, mas eu acho que existe sim amor aí. E você, o que acha? Formam um belo casal. Iris Abravanel e Silvio Santos são casados desde fevereiro de 1981. Iris Abravanel não é a primeira esposa do Silvio Santos. Silvio Santos teve uma esposa antes, a Cida Abravanel, e aí depois do falecimento da primeira esposa, eles acabaram se casando. Hoje, digamos que Iris é mãe de seis moças, sendo quatro filhas dela de verdade. Felicidades para o casal. Será que Silvio Santos vai se aposentar? Bom, quem não vai se aposentar agora, pelo menos, é Thaís Araújo e Lázaro Ramos. Eles estão morando juntos, namorados, desde 2004 e oficializaram a relação desde 2007. Durante a pandemia, em 2020, o casal assumiu que quase, mas quase se separaram, mas acreditaram que o amor vale mais. Pensaram, resolveram e resolveram continuar. Ele pode ganhar mais espaço como apresentador e diretor na Globo? Ela também. Tiago Abravanel e Fernando Polly. Bom, apresentador e produtor do SBT estão juntos desde 2015. Eles dizem que já são casados, já moram juntos no mesmo teto, desde esse ano, quando resolveram, para a família, assumir a relação. Somente em 2020, o público ficou sabendo que já era um casamento, já era uma coisa oficial, que toda a família já sabia, mas que eles preferiam não tocar, não falar sobre o assunto. Tiago Leifert e Diana Gardin, jornalista, são casados desde 2012. Em 2010, o apresentador da Globo se encantou pela jornalista da TV Globo São Paulo. Desde que ela fez suas primeiras matérias, ele já confessava para todo mundo nos bastidores da Globo que era super apaixonada. Dois anos depois, ela resolveu dar uma chance e o casal está junto até hoje. Já tem um fruto dessa relação. Maria Lima e o Whindersson Nunes estão namorando desde o ano 2000. Muita gente não sabia que o Whindersson Nunes se separou da Luísa Sonsa, mas sim, eles estão separados, o casamento acabou e Maria Lima vai dar o primeiro filho ao Whindersson Nunes, um dos caras mais queridos da internet brasileira. E aí, será que agora o Whindersson Nunes acertou ou errou? O que é que você acha desse relacionamento? Me conta aí e deixa nos comentários que eu quero saber. Natasha Dantas e o apresentador do Jornal Nacional, William Bonner, estão namorando desde 2017, casaram em 2018. Muita gente achava assim, será que a Natasha foi pivô da separação de William e Fátima Bernardes? Não, eles se conheceram um ano após a separação e estão juntos. Dou até uma dica, segui-los nas redes sociais é excelente. Sempre divertidos, sempre com vídeos bem super engraçados e, por que não, românticos. Xuxa Meneghel e Juno Andrade estão namorando desde 2012. Bom, quem sabe dessa história, lá na década de 80, 90, a Xuxa já tinha dado umas cantadas no Juno, mas não tinha surtido efeito, somente num reencontro. Em 2012, foi que o namoro foi pra frente, um quase casamento. Xuxa ainda acredita que possa sim adotar uma criança, pra chamar o Juno de papai e ela de mamãe. Forma um belo casal. E você, o que acha? Bom, pra encerrar, o Zé Felipe e a influencer Virginia Fonseca. Zé Felipe é cantor, filho do também cantor Leonardo. Eles estão namorando desde o final de 2020. O relacionamento mal começou e a Virginia já engravidou. Teve muita fofoca sobre esse relacionamento, mas aparentemente eles são bem felizes. O Zé Felipe faz tudo o que a Virginia Fonseca pede e eles seguem românticos como nunca. E aí, gostou do casal? Quer saber de outros casais que dominam a cena na internet brasileira? Sim? Não? Deixe seu recado. Bloco social, cheio de amor pra você.